Oi gente, tudo bem com vocês? Eu acordei agora Eu vou lá levar meu xixi no SUS Pra fazer exame de urina Ai, calma aí, deixa eu esperar o carro passar Faz barulho Vou levar minha mãe na aula dela Minha mãe faz aula de dança Dança, mãe? Dança livre De dança livre pra terceira idade E é muito legal, assim, pra ela Que ela tem as amigas dela lá Eu acordei agora, eu vou comer Já trouxe meu pão Que eu tenho que comer, né, toda hora Faz a gravidez, então eu trouxe meu pão Com queijo e presunto que meu pai comprou Encontrei uma amiga minha aqui no posto Ela tá fazendo exame de sangue também Só que ela não deu sorte, gente Ela tá aqui desde 7h40 7h40 O SUS é assim, é tudo com calma É, não, mas eu cheguei e fui atendida Ela viu, eu entrei e já fui atendida logo Mas ela já tá demorando um tempo Então tudo depende, eu acho, também Do que você vai fazer Eu acho que pré-natal é bem rápido, assim Geralmente gestação, gestante, assim Eles costumam ter prioridade Prioridade? Você fez pré-natal aqui também? Fiz, fiz E você gostou? Gostei, gostei É, eu por enquanto tô gostando, assim Pra mim tá indo bem rápido A gestante costuma ser rápido Agora a gente, na gestante, a gente tem que ter calma Tem que ter calma Ela tá aqui desde muito tempo Agora eu vou lá, eu vou embora Eu já cheguei, eu já tô com medo Eu vou ficar aqui Mas a gente se conta depois A gente se conta depois Agora eu vou lá na aula da minha mãe Vou filmar um pouco da aula dela Pra mostrar pra vocês Tô saindo do SUS Gente, eu não esperei nem 5 minutos Eu não sei se eu tô dando sorte Ou se é porque eu tô grávida E com grávida eles tratam diferente Mas é muito rápido Eu sempre levo a minha palavra cruzada Mas eu nunca faço Eu nunca chego a fazer Porque eles me chamam muito rápido Eu tô chegando aqui agora Onde é a aula da minha mãe De dança De dança livre E a aula dela com certeza já começou Então eu vou entrar Não vou fazer barulho E vou filmar um pouquinho pra vocês E depois que acabar a aula Eu vou conversar com elas Pra elas explicarem um pouco Como que é essa aula E fazer isso com um movimento De expansão e recolhimento do corpo Pensando quando eu puxo o ar E quando eu solto o ar Aproveita pra pensar Essa expansão e recolhimento do corpo De várias formas possíveis E evitando dor Mas pensando no alívio dela E é um pouco facilidade Andando pra uma posição Que fica bem recolhida Com o corpo bem recolhido Três, sete, oito No oito eu já estou na estrela Eu não chego no dez Eu chego no oito E aí 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 A aula A aula acabou De memória De memória De memória De memória Um trabalho de memória Descoberto do próprio corpo E aí 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 online. Eu vi na internet que minha mãe mandou. É muito legal porque elas são todas da terceira idade. Então eu acho um trabalho bacana justamente pra elas exercitarem, trabalharem. É bom pra saúde delas, né? Pra isso tudo. Sim. E também pra gente entender que todo corpo é um corpo potente. Isso. E foi negligenciado pra muitas dessas mulheres a oportunidade de mostrar potência de corpo artística delas. Então quando elas vêm pro palco, pessoas não acreditavam que isso fosse acontecer e que isso fosse possível, né? Eu vejo assim, pela minha mãe que mexe muito com a cabeça, com a autoestima, entendeu? Da mulher assim. Então eu acho legal. Por isso que eu vim hoje aqui fazer esse vídeo pra mostrar um pouquinho dessa aula. E elas tão tímidas. Eu quero entrevistar elas, mas elas tão um pouco tímidas. É... Tê, você é menos tímida, né? Pra falar. Acho que sim. Vocês podem todas falar juntos. Vamos falar um pouco mais do da outra. É, eu queria só saber assim, como é que essa aula pra vocês? O que significa? Nossa Senhora. Só pelo tempo que a gente está aqui, só pelo tempo que a gente está aqui. Pelas barreiras que a gente tem que vencer pra sair de casa, deixar o marido, deixar o filho, deixar a merda, deixar a comida. E estarmos aqui há mais de quatro anos. Quanto tempo? Há mais de quatro anos já? Há quatro anos, mais de três. Nossa! Isso se torna assim. Eu, quando vim pra cá, e acho até que as meninas também, a gente estava procurando uma atividade, né? É. Porque estamos chegando, né? Já estamos passando da terceira idade, precisamos não exercitar. É o que todo mundo faz. Precisamos dançar. Chegamos aqui, encontramos algo diferente. Então, é assim, se tornou imprescindível, se tornou uma disciplina, se tornou um trabalho. Sabe, você acorda de mamã, se o marido está doente, se tem que fazer a comida pra você que está limpando a sua casa, primeiro, já eu tenho a minha dança. A minha dança. E pra você? Já vai pra dancinha? Nossa, pra mim, foi um divisor de águas. Eu até me emociono de falar, porque pra mim, é a minha vida, assim, faz bem pra alma. Eu ando com isso pra ser verdade. Mas... A gente vive muito no corre-corre, a gente vive muito a vida externa, a vida material, e não olha pra tua essência. E aí a gente sente aquela necessidade, vê que o tempo está passando, e você sempre gostou, sempre gostei muito de dança, eu sempre quis muito. Então, quando ela veio, a gente achou que ia ser bom, mas eu não imaginei que fosse tão profundo. E... E... Pra mim, é como ela dizia, é imprescindível. Nós temos os nossos compromissos, mas, em primeiro lugar, a gente pensa na gente. É um compromisso a mais. E que complementou. Pra mim, complementou mesmo. Isso faz bem pra minha alma. É a saúde. É, a saúde. E, assim, a gente se sente melhor de fora pra dentro. e ficando melhor de fora pra dentro, a gente vai ficar maravilhosa. Não vivo mais sem a dança. Não, eu acho que a gente também trabalha muito a generosidade. Sim, porque você olha pra dentro. Porque a gente se ajuda, e a gente aceita as limitações de cada um. E isso também é muito importante. Hoje eu falei da encarnação, nós somos uma família. É verdade. Nós somos mais colegas de... Cara, eu amo vocês. ...de atividade. Grande proveito. É a Jéssica. Tchau. Agora eu vou lá com a minha mãe buscar a Laura. A gente vai no sacolão primeiro. Comprar umas frutinhas. E aí eu vou buscar a Laura. E essa foi a aula da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.